Fundação Palmares está cometendo um dos maiores absurdos que esse país já viu em termos de massacrar a história e a resistência do povo negro brasileiro. Vejam o que a Fundação Palmares fez nesses últimos dias. A Fundação Palmares, que é dirigida por Sérgio Camargo, eliminou do seu acervo de livros mais de 5.300 livros. Estamos voltando à época do nazismo, literalmente, e não como uma metáfora. Estamos voltando à época de eliminar e queimar livros, literalmente, e não como uma alegoria. Estamos falando de livros como O Dicionário do Folclore Brasileiro, Obras de Machado de Assis, e que estão sendo eliminadas com motivos que, quando a gente vê, a gente não acredita que estão sendo explicitados com tanta clareza e sem vergonha nem medo de serem explicitados. Vejam os motivos pelos quais a Fundação Palmares, dirigida por Sérgio Camargo, os motivos pelos quais os livros estão sendo eliminados do acervo. Eu vou compartilhar com vocês a página do relatório, para que possamos ser 100% fiéis ao que está escrito. principais constatações e esses motivos pelos quais os livros estão sendo eliminados. O levantamento temático quantitativo evidenciou que o acervo bibliográfico da Fundação Palmares não cumpre a sua função institucional. É a reprodução de uma mentalidade revolucionária e alheia à realidade do negro, usando como massa de manobra. Como um povo que foi escravizado durante 400 anos, que trabalhou e morreu e sofreu para fazer uma minoria branca enriquecer, como um povo negro pode não ser revolucionário? E vejam o segundo motivo, o terceiro motivo, perdão, não forma pessoas devotadas ao trabalho. Gente, não fui eu que criei isso. Isso é o relatório oficial da Fundação Palmares. Os motivos pelos quais os livros estão sendo excluídos do acervo são, dois deles, primeiro, reproduzem uma mentalidade revolucionária. E não, é isso que diz o relatório, não querem que o povo negro que foi escravizado durante 400 anos tem uma mentalidade revolucionária. A palavra, a etimologia, o significado da palavra revolução significa iniciar um novo ciclo. Ou seja, eles não querem que o povo negro inicie um novo ciclo. Eles querem que ele mantenha o ciclo de 400 anos de escravidão. E deixam isso muito claro no próximo motivo. Não forma pessoas devotadas ao trabalho. Ou seja, qual é a missão que a Fundação Palmares vê que deve cumprir? Formar negros devotados ao trabalho e não revolucionários que trabalham e sirvam o povo branco. ainda, depois de 400 anos de escravidão. E isso, a eliminação desses livros, essa prática, que é uma prática que imita as práticas nazistas, fascistas, está passando despercebida. Ninguém fala sobre isso. E por que ninguém fala sobre isso? Porque tem CPI, porque tem oba-oba de motocicleta. Eu vou falar pela terceira vez. Os livros estão sendo eliminados porque reproduzem uma mentalidade revolucionária e não formam pessoas devotadas ao trabalho. Vocês estão vendo uma página do texto oficial da Fundação Palmares. Agora, quem acha que isso é normal é um escravocrata. Quem acha que isso é normal é racista. Quem acha que isso é normal é apoiador do massacre que acontece com o povo negro brasileiro. Não é neutro, não. É um apoiador. É cúmplice. Quem não se revoltar com essa atitude da Fundação Palmares. O povo negro tem que ser, sim, revolucionário. O povo negro não tem que ser treinado para ser devotado ao trabalho. Devotos do trabalho. Olha a palavra utilizada. Devotadas. Como devoção a um Deus. é um absurdo absolutamente indescritível. Não dá para ter palavras que demonstrem o tamanho de um absurdo como esse. Não dá para ter palavras como esse avho. Obrigado.